Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Diego Rodrigues. Você está prestes a conhecer a maior fazenda à venda do litoral norte gaúcho, com mais de 100 hectares, as margens da lagoa e apenas 2 km do mais novo e esperado porto meridional da praia de Arroio do Sal. Vem comigo conhecer essa linda fazenda, ótima para pecuária, lavoura e um futuro empreendedorismo de loteamento, às margens da BR Estrada do Mar. Entrou à venda e eu quero te mostrar detalhe por detalhe. Vem comigo. Olha só, gente, aqui é a primeira parte da fazenda, tá? Essa parte aqui tem tranquilamente uns 15 hectares de solo plano, ideal, ideal para pecuária, tá? Ou para você que quer fazer um loteamento, a BR passa lá, nós estamos a mais ou menos 1 km da BR, tá? Uns mil metros, então tem toda essa área aqui plana, limpa, pouquíssimas APPs, só tem um capãozinho ali e outros lá. E a fazenda vai até lá o final daqueles capões lá e pega todos esses matos aqui e vai até o final, outra parte da cerca, mais uns 500 metros para lá. Então essa é a primeira parada, é a parte, assim, ideal aqui da fazenda para fazer loteamentos. Lembrando que a gente está apenas 2 km aonde vai ser o Porto Meridional de Arroio do Sal. Vamos conhecer mais da fazenda, vem comigo. Tchau. 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 Olha só, gente, nossa terceira parada aqui. Quero te mostrar, aqui tem mais uma área bonita, limpa, alta, a cerca da divisa vai até lá, tá? Estamos daqui até lá, dá uns 500 metros. Aqui também, gente, ó, totalmente ideal para você edificar uma sede nova, se quiser, vou te mostrar a sede ali. Ou se você quiser também fazer loteamento ou fazer aqui um ecoturismo de passeio, porque aqui tem uns capões, aqui umas trilhas lindas, aqui, gente, pode caminhar aqui no meio, tá? Dá para você trabalhar também com ecoturismo, fazer cabana, chalé para locações. Ó, do outro lado aqui também continua, tá, gente, ó? Ó, aqui tem mais um capão ali e aqui tem mais outro aqui, assim, dá para fazer muito top aqui um empreendimento para locação de temporada, né, gente, de turismo. Você fazer uns chalés, colocar no Airbnb, tá, gente, fazer um lago aqui, então tem muita possibilidade e nós não estamos nem na metade da fazenda ainda. Vem comigo que eu vou te mostrar as partes principais da fazenda. Estamos chegando perto da sede agora, tá bom? Vamos lá, então? Chega aí! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Gente, mais uma parada aqui para mostrar para vocês, olha que campo mais lindo que a gente tem, meu cara. A sede está lá, estamos mais ou menos, o que, uns 500, uns 800 metros da sede. Um capãozinho ali, a fazenda vai até lá, aqueles não e sequiem, lá atrás, aqueles outros matos lá. Então você tem toda essa área aqui para explorar. Aqui onde tem mais mato, tá, gente? Eucalipto e mata nativa. Não esqueci o nome dessas arvorezinhas que tem aqui, além de figueira, é que aqui da praia é comum. Eu vou colocar aqui embaixo na descrição. E olha só, muito espaço aqui, gente, muito, muito espaço. Ah, detalhe, tá, a fazenda conta com um trator também, eu vou te mostrar depois. E aproximadamente 80 cabeças de gado. Você pode estar comprando essa fazenda tanto para explorar o ecoturismo, a pecuária e a lavoura, porque ela dá de fundos para a lagoa. Ela sai diretamente da lagoa, eu vou te mostrar. E tem alguns canais também de água que vêm da lagoa aqui, que são usados para o gado, né? Então vale muito a pena. Ela tem vários modos cercados dentro da própria fazenda, tá? Se você quiser plantar ou quiser arrendar uma parte também, tem essa que trouxe aqui. Agora eu vim lá conhecer mais um pouquinho dessa fazenda maravilhosa aqui no litoral do Rio Grande do Sul. Vem comigo! Tchau! 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 Olha só, gente, a gente deu uma parada aqui, tá? Aqui nós vamos ultrapassar a porteira que dá acesso à sede, tá? Como uma área de lazer aqui, ali embaixo tem uma churrasqueira, embaixo tá figueira, eu vou lá te mostrar. Mas eu parei aqui, tá, gente? Porque olha que espaço maravilhoso que tem aqui, é o terceiro módulo de terra de módulos aqui, né? Esse aqui tem, acho que uns 20 hectares, só essa parte aqui, planinha e olha só que interessante, gente, ó. Tem açudes naturais, tem um pouco ali, outro pouco aqui. Aqui daria para criar um lago gigante, como é a parte mais baixa aqui, dá para fazer tranquilo. E lembrando que choveu bastante a semana, então isso aqui, gente, ó, ele fica seco, então é uma parte baixa. Então não quer dizer que tenha essa água aqui, tá? Mas é uma parte maravilhosa e a parte aqui da sede, toda ela é fechada, depois nós vamos te mostrar a sede aqui, tá bom? Gente, que sensação maravilhosa. Eu gosto muito de mato, de campo aqui, porque eu fui criado na praia, então eu gosto muito dessa parte. E aqui junto os dois, então junto a fazenda na praia. Lembrando que a gente está a dois quilômetros do porto e a dois quilômetros do mar, então bem pertinho do mar também. Olha que fazenda linda, gente, olha. Muito espaço que a gente tem aqui. Vale a pena você, investidor, que trabalha com gado de corte, com lavoura, né? A pecuária lavoura aqui dá para explorar muito bem enquanto não sai o porto meridional. Depois que saiu o porto meridional de Arrui do Sal, meu cara, o porto de navio, nós estimamos 500% de valorização na área. Olha só que interessante, então vale muito a pena você vir olhar essa fazenda, tá, gente? São 105 hectares. Gente, são mais de 100 mil metros quadrados. E detalhe, a maior área à venda do litoral, a maior fazenda, a maior área à venda do litoral. O preço nós vamos deixar na descrição aqui, tá bom? Então vem comigo conhecer mais um pouquinho dessa bela fazenda. Então, gente. Gente, acabamos de chegar na sede, tá? Tem a casa do caseiro, um salão de festa, o galpão e a mangueira lá atrás que eu vou te mostrar, tá? Mas antes de nós entrar, deixa eu só fazer um parênteses. Nós estávamos lá naquela figueira lá, gente. Lá tem um lugar maravilhoso. Tem um açude lá, como você pode estar vendo aqui no vídeo com o drone. Tem uma churrasqueira que foi feita lá, bem campeira, bem gaúcha mesmo, para você assar um costelão 12 horas lá. E o detalhe aqui, gente, é que tem mais uma área, campo, espaço, livre, pouco mato. Olha o tamanho dessa área que nós temos. Vamos chamar de quarto módulo, assim, da fazenda, né? Olha só o tamanho daqui, gente, ó. Gigante, vai lá mais ou menos na... Vamos botar aqui, tá? Vamos botar aqui, gente. Olha só, gente. Eu vou te mostrar primeiro aqui a parte do galpão e da mangueira, tá? Aproximadamente aqui tem uns 600 metros de área construída, galpão. Tem uma parte que é de concreto embaixo, tá? E ele conta com uma mangueira. Eu vou te mostrar aqui. Inclusive o trator da Massi Ferrison também pode ser negociado também, tá? Agora eu quero te mostrar aqui a parte da mangueira. Olha só que legal, gente, aqui. Olha só. Aqui, então, onde você vai colocar, então, chamar o gado para ele fazer a volta aqui. E você vai dar as vacinas lá em cima, lá. Eu já vou lá te mostrar. Aqui, gente, ó. Vem cá, deixa eu te mostrar. Um galinheirozinho aqui. Espaço para mais uma criação aqui. Mais gaiolas ali. Olha a galera. E aí, gente? Você vai ficar famosa, hein? O canal. E lá atrás tem um espaço para um chiqueiro também, tá, gente? Lá para a criação de, no mínimo, uns 10 porcos, leitões, tá? Não sei como é que chama na sua cidade. Vamos explorar o lado de lá, então, do galpão. Aqui, não sei como é que fala na sua cidade. Aqui a gente fala galpão. Até tem uma música, né? Foi criado na campanha Antiga Galpão. Quem é do sul sabe o que eu estou falando, né? E olha só. Ó, que nem eu falei para vocês. Aqui é concreto. Eles vão concretar aqui mais uma boa parte também. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Vem cá, vem. Olha só que interessante. Ó, tem uma pia aqui. Tem banheiro ali atrás. Bom, aqui é onde você vai estar dando, então, a vacina nos seus animais. Ali você vai separar os vacinados e já pode soltar para o campo. Porque, aliás, é o que mais tem é campo verde aqui, gente. Aqui também conta já com uma caixa d'água e mais uma área de festa. Uma área gourmet que eu vou te mostrar aqui. Vem cá. Olha só. Então tá, gente. Nós vamos entrar agora na sede aqui da fazenda. Olha que área maravilhosa para você fazer uma festa, gente. Aqui a gente tem, só nessa parte aqui, em torno de 250 metros de área construída. Quem gosta, comenta aqui, ó. Fogão campeiro, tá, gente, ó. De tijolo. A gente chama aqui no Rio Grande do Sul de fogão de rabo. Por que fogão de rabo? Cara, você pode pegar um tronco de árvore lá e ir só empurrando aqui. Isso aqui esquenta pra caramba. Chapa de ferro. Aqui no cantinho nós temos a churrasqueira. Olha só, gente. Uma churrasqueira grande. Dá para assar um costelão aqui tranquilo. Ó, aqui é para o chimarrão. E aqui a gente tem um bar, gente. Vamos dizer assim, tipo um bar americano. Olha só essas madeiras envelhecidas aqui, gente, ó. E detalhe, tá? Você pode olhar o chão, pode olhar tudo. Não tem copinho, tá? Isso é madeira de lei. Olha só, gente, ó. Que diferente, né? Aqui é a série onde você vai fazer aquele churrasco maravilhoso. Vai convidar o corretor. Vai assinar o contrato aqui. Depois, se você quiser, você pode até jogar um bilhar aqui também. E olha só que interessante, tá? Ali tem uma porta, que aqui é uma garagem, que antigamente foi feita, tá? Especialmente para você colocar o seu motorhome aqui, se você quiser. Então, de lá até aqui, tem mais de nove metros e cabe aquele motorhome grande, tranquilo. Até de doze metros aqui, guardadinho, sem problema nenhum. Ali é o banheiro, tá, gente? Já vou te mostrar. Deixa eu só pegar aqui uma panorâmica aqui, gente. Olha o tamanho desse espaço aqui. E lá na frente, tá, gente? Eu vou te mostrar aqui um pouco. Tipo uma salinha de estar lá, com televisão. Olha só, aqui é a parte, então, do banheiro. Deixa eu conseguir dar luz aqui, ó. Banheirinho para quebrar o galho aqui, né? Então, essa aqui é a parte do banheiro aqui do salão de festa. Aqui, esse aí, o meu colega Ederson. Bom dia. E aí, junto aí, ajudar a fazer o vídeo. Ó, aqui, então, é a parte da sala do estar do imóvel. Aqui do lado, tá, gente? Do lado direito, é a casa do caseiro. Eu não vou filmar ela, mas quando você quiser vir ver, nós podemos pedir licença e entrar ali tranquilamente, tá? Agora, nós vamos conhecer uma das partes mais top aqui da fazenda, que é a parte da lagoa. E esse nosso amigo aí? E aí, cara? Vem cá. Vamos lá conhecer, então, gente. Vamos lá. Olha só, gente. Acabei de sair, então, da sede ali, a casa do caseiro aqui, tá? Lá é o galpão, a mangueira que a gente viu. E agora aqui, a gente tá no, vamos dizer assim, o quinto módulo, assim, né? Vamos dizer, né? Olha só, aqui também tem uma área muito boa, limpa, alta. E ali atrás, gente, antigamente, tá? Sempre que eu moro aqui, eu conheço essa parte de lagoa. Antigamente, era tudo duna, então, criou um mato em cima das dunas. Duna de areia, de água doce, tá? A lagoa é água doce. Então, criou essa mata. Nós vamos passar por ali na trilha, nós vamos subir ali e lá de cima nós vamos ver a lagoa. Temos acesso à lagoa. Então, aqui, vamos dizer assim, é o quinto módulo, assim, tirando da sede, né? Tem um açude aqui. Aqui onde o boi fica, né? Porque fica próximo à lagoa, fica com pasto bem bom e fica perto das sete. Aliás, eu tava falando aqui com o rapaz, aqui com o caseiro, a fazenda tem tranquilamente, tranquilamente, capacidade pra até 200 cabeças de gado tranquila. Tem muito pasto aqui. Então, dá pra você investir na pecuária aqui no litoral. E futuramente, gente, você pode estar permutando, trocando por lotes em condomínios fechados aqui. É um excelente negócio. Um excelentíssimo negócio. E sem contar que a fazenda estuda 50% em imóvel no negócio como parte de pagamento aqui no Rio Grande do Sul, né? Então tá, gente, vamos, então, fazer o teletransporte da cinematografia. Vamos sair daqui, vamos aparecer lá em cima. Vem comigo. Olha só, gente. Gente, aqui, então, podemos dizer que é o sexto módulo. Nós estamos... A sede já ficou a mais ou menos uns 600 metros lá. E nós estamos subindo aqui um monte, que lá de cima a gente vai conseguir enxergar a lagoa, tá bom? E aqui tem uma excelente área, gente, com muito pasto, plana e bem pertinho da casa. Com um córrego, um riacho que vem da lagoa ali embaixo, tá bom? Vamos subir agora, então, aqui. Meu colega já tá lá em cima, ó. Vamos lá. Olha só, gente. Acabamos entrando na trilha aqui. Olha que lindo isso aqui, para quem gosta de natureza, ecoturismo, ali, tudo junto. Estamos subindo aqui, então, e logo, logo a gente já vai conseguir ver a lagoa nos fundos da fazenda. Olha só, gente. Gente, a gente veio caminhando lá desde a mata, desde lá de baixo lá. Paramos aqui no meio e, cara, faltou equipamento, faltou tempo, coragem, faltou... Desce aqui e acessa a lagoa. Como você viu no drone, a lagoa tá cheio de ilhas, cheio de ilhas, cheio de taipas, né? Cheio de bancos de areia. Então, meus caros, o vídeo termina por aqui. Quando você vier, não veio pronto, não veio equipado para acessar. Como choveu bastante, tem que atravessar um banhadinho pequeno. Então, nós vamos finalizar o vídeo por aqui. Se você tem interesse, o preço da fazenda está na descrição. Vale muito a pena você vir olhar pessoalmente a única fazenda com mais de 105 hectares à venda no litoral norte gaúcho. A 2 quilômetros do porto meridional, onde vai ser o porto de Arroio do Sal. Tá bom, gente? Muito obrigado. Deus abençoe o seu dia e a sua semana. Até o próximo vídeo. Um abraço do seu amigo corretor Diego Rodrigues. Até mais. Tchau. 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 Tchau.